Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro segue em viagem oficial pela Flórida, nos Estados Unidos. Agora há pouco, participou de um encontro com 300 lideranças empresariais dos dois países. E disse que o Brasil trabalha para garantir um ambiente de negócios mais confiável e transparente. O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar. Algumas medidas já tomamos, mas sabemos que não são suficientes. O Brasil está se preparando cada vez mais para enfrentar esses desafios. Na questão econômica, como disse, a confiança acima de tudo. Honrar compromissos, buscar retaguardas jurídicas e garantias é o nosso objetivo. No fim de semana, o presidente Bolsonaro jantou com o presidente Donald Trump e visitou instalações militares. Na manhã de domingo, o presidente visitou as instalações militares do Comando Sul, uma unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos que faz a cooperação de segurança na América Central e do Sul. Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e, junto com a comitiva de ministros, conferiu de perto as instalações. Em seguida, o presidente participou de uma reunião fechada e depois acompanhou uma apresentação. A possibilidade de desenvolver projetos na área de defesa foi um dos resultados da visita ao Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. O acordo assinado é inédito, aproxima os dois países e aumenta a inserção do Brasil no mercado dos Estados Unidos e em outros 28 países membros da OTAN. Mais um acordo inédito que assinamos com os Estados Unidos, poucos países têm, para o desenvolvimento na área de defesa, de pesquisa, tecnologia, testes, avaliação e desenvolvimento nos aspectos que concernem à defesa. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante de Esquadra, Craig Feller, afirmou que a assinatura deste domingo reafirma o trabalho conjunto entre os dois países, que pode abrir caminho para o compartilhamento ainda maior de informações. Isso é uma reafirmação do nosso trabalho conjunto, da miséria que nós desenvolvemos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos no sábado e participou de um jantar com o presidente americano Donald Trump. Os dois presidentes publicaram declaração conjunta, reafirmando a aliança estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Bolsonaro e Trump destacaram ainda os benefícios da ampliação das relações econômicas bilaterais para trabalhadores e empresas brasileiras e norte-americanas, com a expectativa de intensificação dessa parceria econômica. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.